e aí 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 gente eu vou com mais um vídeo aqui dessa nova série de Hyuga Verso Tia e eu como eu falei eu já tô aqui com meu mangue que eu fiz é mas sendo que antes de começar alguém tava comendo o Breno sem ajuda a gente tava comendo e eu aproveitei e farmei muitos e só achei tipo eles esses aí esses esses aí alguns por ali alguns tipo bem ali na água e alguns ali mano daí eu falei tudo isso de chacra três peques de chacra mano e eu vou tentar mais presente para esse vídeo se eu não ver como fazer agora eu vou fazer aqui primeiramente os bagulho aqui na corte em tempo depois eu abri esse aqui bloco já a gente vai receber aqui nosso aqui de volta eu vou abrir daqui a pouco esse aqui bloco aqui aqui beleza já fiz aqui o negócio aqui e aí pronto fizemos aqui os 29 chacra agora eu pego pera aí eu pego cadê eu preciso de um chakra de Hyuga de Hyuga não preciso de um chakra de Tia que vocês vão ver que eu vou fazer rapaziada eu vou fazer o Sharingan mas eu vou fazer em vez do mangue que eu do sasco fazer uma dar aqui eu descobri que é muito fácil eu mato sem e mano eu vi alguém alguém ali eu obviamente não nem nossa não pode ser né aquela de velho que é muito grande eu provavelmente acho que ajuda não sei tá mas eu vou precisar de um chakra de Uchiha daí eu consigo fazer o nosso Sharingan e Uchiha aqui eu achei achei aqui já um Tia e já vou matar ele aqui para conseguir o chakra dele é lagou um cara voltei aqui mano o marinho tinha crachado aqui mas é suave eu caí ou praticamente cai aqui do mundo e marinho também mas cadê o Tia que nós tinha encontrado ah também ali o Tia que nós tinha encontrado eu vou pegar o chakra dele que eu vou fazer o Sharingan depois o Mangekyou né mano do Madara do Madara eu vou fazer eu vou matar aqui ó pegar aqui fazer o Sharingan aqui Sharingan feito agora se não me engano do Madara é assim né é GG fizemos aqui um Mangekyou do Madara agora eu evoluo ele eu acho que é assim que evolui não é ah não fazer super chakra para evoluir sim eu preciso fazer super chakra para evoluir se não me engano é assim não é assim né é é assim mesmo tá já fiz aqui um super chakra mas a gente vai precisar de muito super chakra ainda mas tá a gente já tem aqui o Mangekyou do Madara e eu vou tá usando ele aqui agora porque eu mano eu vou eu vou usar o Madara porque mano acho que ele deve dar mais vida não sei ou deve é da mesma vida tem a mesma força mas mano do Madara é bem mais Ika do Madara é muito mais Ika nem usando é muito mais Ika do Madara olha isso daí mas é suave mano deixa eu abrir aqui mesmo aqui bloco e depois eu vou formar mais ETSU porque eu vou fazer uma estratégia gente eu vou tentar fazer o Suzano e depois do Tensei porque o Tensei que vai ser muito fácil vai ser o Tensei não o Rinnegan que vai aqui com o bagulho do Madara vai ser muito mais fácil para fazer mas beleza hoje eu tô abrindo aqui essa aqui box aqui tomara que venha alguma coisa boa pelo menos nesse vídeo velho tô cansado de mim só bosta essa aqui bloco opa Dima aqui é muito bom para nós e ferro também eu vou tá fazendo um bagulho com ferro daqui a pouco tá inquebrável tá essa não essa é a eficiência melhor mas é suave eu abri aqui mais mais aqui e tem um isqueiro ali eu disse que mano só acho que eu já peguei no último episódio porque eu vou tá tentando ir para o Nero fazer a marca porque a marca vai ser um vai ajudar muito no vídeo velho a marca é a coisa muito é uma coisa é uma das melhores coisas aqui que tem no ados é mano na ados então eu tô abrindo aqui o resto aqui do bloco e mano não tá vindo coisa boa seriam mano se viesse mais para com pilhagem já ia ajudar para caramba já ia ajudar mais para caramba se viesse mais para com pilhagem não esse aqui mais para Dima normal a mano seriam que não vai vir nada não seriam mesmo a mano é é não vai vir nada eu acho opa pera aí não pera aí eu não tenho mais espaço não eu tenho sim pera aí vai seriam que meu nome vai crachar de novo opa mas isso aí é muito melhor pera aí não peguei não peguei aqui já beleza ah já sei já sei porquê aqui ó inventário tudo bugado tá tudo bugado aqui pera aí tirar coisas que eu não preciso não vou precisar disso 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 não vou precisar eu não vou precisar disso mas suave GG já jogamos aqui o nosso tem fora que a gente não ia precisar e julgamento não sei se é bom mas acho que eu vou tentar usar mano vou tentar usar acho que julgamento eu acho que julgamento é bom não sei para que serve mas beleza vamos abrir aqui mais bloco aqui disseram que mano não vai vir nada de bom temos só mais quatro não vai vir nada opa opa pera aí eu achei alguém ali mano pera eu achei um cara ali é o Breno é o Breno é o Breno é o Breno aqui ó aqui o Breno aqui é o Breno esse aqui é o Breno ai não mano seriam velho os cara tá muito AP nossa cara é muito AP eu tinha encontrado o Breno ali agora preciso falar por nem cadê aonde tá as cordas dele mano eu mano se eu não me engano acho que eu vi a julgamento ou não sei eu acho que no início do vídeo era o Breno que eu vi alguma coisa assim eu preciso achar mano como assim velho o cara matou não 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 aí aí não pode ser já aí não pode ser aí não pode ser aí não pode ser a missão 31 né é do obito sim a gente parou na missão 31 não tá suave aqui pra nós deixa eu fazer buraco aqui aquele buraquinho né mano serião a gente não a gente morreu pra mais um como assim mano a gente tá muito fraco não agora vou admitir a gente tá mais fraco que tudo pera aí deixa eu não tá opa o nem aqui bora tá eu vou fazer com esse buraquinho aqui como sempre beleza tô fazendo aqui esse buraco vou fazer minha saia aqui é impossível mano eu morri pro Breno novamente velho não é muito humilhação isso é muito humilhação isso agora tem que esperar o Ninho aqui né velho pra eu falar pra ele aonde está as cordas dele tô fazendo que eu já tô terminando de fazer buraco se a gente tivesse uma pata me ajudar né mano a gente tem é a gente não tem infelizmente é mas tá suave mano opa mano mano eu morri pro Breno e mano ele tá full deima você não tá ligado ele tá full deima também eu tô com uns efeitos ainda mano eu não tenho nada de armadura ah então é por isso tá de boa aham porque ele tava com o Diogun e eu aqui com o Manguekel do Madara eu tô aqui perto do spawn 326 eu ia perguntar eu caí aqui de boa aqui ó GG aqui ah deixa eu pegar aqui agora o usar aqui o utilizar novamente o o Manguekel e vou fazer aqui minha saga porque ô nem eu quero muito fazer o suzano e você vai ter que me ajudar nessa aí pra fazer um rinnegan e acabar com o Breno porque não muita humilhação morrer pra um cara vai te jogar mano te jogar morrer pra um cara te jogar eu aqui com o Manguekel do Madara galera voltei aqui e mano rapaziada o Ney infelizmente não vai conseguir participar desse episódio né mano ele não conseguiu ele só conseguiu abrir esse Xbox porque o PC dele praticamente explodiu como posso dizer no PC sei lá não tá não tá coisa tá tipo tá tudo lagado não tá acontecendo nada não consegue entrar na cal nada mano não precisa tá tudo ferrado ao PC dele né mano então ele vai regravar relaxa galera ele vai regravar o episódio daqui a pouco então ele vai regravar e vai sair o episódio no canal dele então vai regravar eu e ele o episódio dele mano e enquanto o Ney tá resolvendo os problemas dele olha o que eu fiz aqui eu matei o Zetsu fiz um pouco da saga né mano e consegui aqui ó 5 elementos estilo água e 2 elementos estilo terra e eu preciso só de mais 2 elementos estilo terra pra conseguir fazer o modo sininho do Hashirama e depois eu posso focar em fazer o Susanoo do Madara mas rapaziada aquele aquela look block lá que nos deu Dima e Esmeralda e Iron eu não joguei o Dima fora porque que hora que eu posso fazer com os Dima isso daqui isso daqui o que eu posso fazer com os Dima mano o capacete não vai compensar então eu não vou fazer o capacete porque o capacete vai ser o lugar do olho então ó não vai compensar eu já vou investir aqui essa armadurinha aqui de Dima e é isso então a gente vai praticamente mano a gente tá muito forte agora porque a gente morreu problema por causa problema 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 porque a gente não tinha armadura mas agora a gente tem então tá tudo suave aqui pra nós agora colocar esse razinga aqui no meu inventário e é isso vou tentar achar agora sei lá um zetsu aqui pra matar agora e vou fazer também a saga porque aqui tá spawnando muitos zetsu e eu não vou usar meu razinga estilo vento pra matar os zetsu porque não vai compensar não vai compensar praticamente não vai compensar ele quebra muito rápido e também os zetsu eu mato em utapa praticamente deixa eu vim aqui ó eu acho que eu mato em utapa mesmo não é mato em 1 GG é mato em utapa então tá suave aqui pra nós estamos aqui com 25 chakras né mano e agora eu vou fazer aqui um pouco da saga como eu falei então eu vou fazer aquele buraquinho lá pra fazer a saga opa não aqui é uma ca... eita oxe pera aí como assim buraco alguém me tampou? não é impossível pera aí não oxe pera aí não entendi agora ah não acho que foi bug só sei lá bug de bloco alguma coisa assim é porque não tem ninguém aqui perto porque eu não tô vendo também ninguém de ninguém né mas tá suave deixa eu... opa ali tem zetos eu vou tá matando aqueles zetos ali e também eu vou fazer a saga daqui a pouco deixa eu terminar de matar esses caraca quatro zetos aqui mano GG tem quatro zetos aqui e aqui é... então aqui é onde eu spawno mais zetos então eu já percebi já que aqui é o bioma que eu spawno mais zetos e eu já vou fazer aquele buraquinho lá né mano pra eu enfrentar aqui fazer a saga aqui né mano enfrentar os mobs aqui então eu já vou fazer esse buraquinho aqui nossa mano o problema é que eu tenho que fazer esse buraquinho em qualquer lugar aqui né mano preciso fazer uma pava daqui a pouco velho porque mano tá muito chato acabar esses buracos tá muito chato acabar esses buracos mas tá suave tô acabando aqui esses buracos aqui e a gente vai fazer vai começar a fazer a saga novamente humm tá e GG já terminamos já terminamos não tá ah não vou ter que cavar três porque não vai até não já tá bom já tá bom nossa o que eu tô falando mas suave já tá bom aqui já e beleza já fiz aqui o buraquinho da saga agora eu vou começar a fazer a saga aqui e eu tô com quantos chakras micro chakras tô com 35 GG eu acho que eu já consigo fazer deixa eu ver colocar coxinha em table aqui que eu vou farmar aqui humm deixa eu colocar coxinha em table aqui e GG fizemos um e opa é tá faltando mais um infelizmente eu acho que eu consigo fazer já o estilo terra como que é mesmo é assim né é GG é assim o o doutor GG aqui eu só precisamos de mais um doutor pra gente fazer uma do Hashirama né mano então já vamos fazer da barra functions aqui e 32 que a gente parou né é 32 nossa nossa mano é só acho que ele não saiu porque o meu meu maguequilo acabou bem agora bem na hora que o meu maguequilo acabou aconteceu na emissão mas suave eu vim aqui e já vou bater aqui nesse madara e ele vai morrer fácil pra mim né porque o madara é meio fraco tipo sem nada é sim ele é muito fraco sem nada 33 agora que é o madara com rikudou então já vamos matar ele aqui eu acho que eu parei na 34 mano porque eu tô repetindo missões eu não sei se eu parei na 34 ou não mas acho que eu parei na 34 mas tá suave já tô matando com esse madara aqui e vai ser bem fácil matar ele aqui né mano tá suave aqui pra nós pra matar ele e eu tô com mano eu tô sozinho e os dois tá aqui né mano isso que vai ser o problema também então a gente vai ter que tomar muito mais muito cuidado mesmo por causa deles né velho eles podem aparecer eles podem aparecer em qualquer lugar antes da gente começar o vídeo eu vi a júlia lá pra lá mano eu vi a júlia lá pra lá então a gente vai ter que tomar muito cuidado mesmo tem que tomar muito cuidado porque eu tô com medo de ser atarrado por os dois tá ligado eu já morri pro brilho mas agora eu já tô fudindo então acho que não vai acontecer o mesmo né mano eu tô fudindo então acho que não vai acontecer o mesmo então tá suave aqui pra nós só que eu mano só que esse madara praticamente não morre velho é muito mais forte que a kurama vivamente porque também é o 10 caldo de inchuri que é madarão né velho aí também é top deixa eu ver aqui 18 GG vamos ver se a gente já consegue fazer tá fizemos GG agora fizemos o último botão agora ó coloca isso aqui aqui isso aqui aqui e GG fizemos aqui o estilo madeira agora preciso do Suzano ou do madara e mais super chakra pra gente fazer o resto então mano eu já vou tentar vou quebrar aqui essa crafting table que agora eu vou tentar matar alguns etos aqui já que nesse bioma tá spawnando muitos etos então eu vou matar aqui esses etos aqui vou matar na mão com menos porque a gente mata eles num tap e não vai compensar a gente matar eles no Hazen, Shuriken essas coisas aí e mano aqui tem muitos etos pra spawnar ó ali tem mais etos ali então vai tá muito top pra nós vai tá muito top pra nós mas a gente quer saber mano já que eu tô formando muito chakra de novo olha o que eu vou fazer já que eu tô perto de terminar a saga quando eu terminar vou ter que reiniciar a saga novamente pra gente começar desde o zero então isso que eu vou fazer é porque a gente vai ganhar a ticara é muito fácil eu vou matar o Iruka sei lá em três tapas uma talvez um também não sei mas eu vou matar ele aqui na emissão 34 que é o zetsu e a kaguya o zetsu é bem fácil de matar porque o zetsu é muito fraco mas agora a kaguya né o problema é matar a kaguya porque ela é tipo muito forte ela é muito forte então isso que vai ser o problema é matar ela mas tá suave aqui pra nós e eu caí aqui embaixo quase caí né na hora de eu cair mas eu queira pegar eu queira pegar o chakra peguei 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 o chakra peguei o chakra agora a gente vai ter que matar a kaguya o problema é se eles virem aqui mano porque a júlia tava muito perto velho a júlia tava muito perto mas a gente tá fugindo então tá suave aqui pra nós tá suave aqui tá suave porque a gente tá fugindo agora é só mano se ela vim eu acho que consigo começar a rotar a júlia não sei talvez o brando também só que também não os dois juntos que também ia aí eu ia morrer né porque eu tô com uma guia aqui ou os cara tá com o jogan então isso que vai ser o problema pra nós ou o karma também talvez eles podem estar de karma mas tá suave deixa eu matar aqui a kaguya o problema é que ela não morre foi até que fácil de matar ele mas tá suave aqui eu tô matando aqui a kaguya e mano eu vou comer aqui um pão só pra recuperar aqui a fome mesmo e é isso já tô matando aqui ela caraca mano a kaguya não morre velho que isso velho galera voltem aqui mano o mundo tinha dado uma crachada mas tá suave a gente ainda tá matando esses sasques seis caminhos aqui que não morre praticamente não morre né mano então isso que é o problema dele mas tá suave aqui pra nós a gente tá matando aqui mano ele é muito mais forte que a kaguya não tem nem comparação ele é muito mais forte que a kaguya velho ele é muito mais forte cara não não é não a gente montou ele suave tá era pra ele ser mais forte mas é suave agora é o naruto não ah o toneri mano é o toneri velho caraca mano tem o toneri aqui que isso ah o toneri foi fácil agora esse aí foi fácil entre sete é ah sumiri será que tem a saga do boruto agora nossa tem a saga do boruto velho como assim shikadai 40 40 o shink mano tá muito mais fácil agora gg 41 nossa esse aí vai ser difícil esse aí vai ser difícil esse daí vai ser difícil esse daí vai ser difícil mano ah não não mano como assim mano ele é mais forte se não me engano ele é mais forte que a agulha velho tô nem zoando tá bom acho que ele tem que pelo menos ser mais forte que a agulha porque ele é na verdade né ele mesmo falou em boruto mano que ele é mais forte que a agulha então pelo menos tem que ser é ele também tá é acho que ele tá mais forte que a agulha mesmo não sei mano tô vendo isso ainda mas beleza vamos até que se toneri mano adicionaram a saga do boruto não sabia disso aí eu não sabia disso aí que adicionaram a saga do boruto mano eles são mais como assim eles são mais forte que a agulha velho não faz sentido mas é suave né isso aqui é isso aí é o nishiki kinshiki é o kinshiki esse é o não é o urashiki desculpa aí esse é o urashiki ou não ah eu acho que esse é o urashiki não sei é eu acho que esse é o urashiki não sei é ou é aquele ou é uma mosca ainda só que meio estranho mas é suave a gente matou ele aqui 44 ah gente aí terminamos aqui a saga agora a gente pode voltar aqui pro function 1 de novo matar aqui o Iruka e agora o function 2 aqui e agora a gente vai formar muito chakra porque agora essas missõezinhas aqui tão fáceis ó ó do kakashi por exemplo posso formar eles aqui ó então isso vai ser bom eu só não vou ah e descer ali pro urashiki porque eu não quero também perder minha armadura né eu também não tô com dima pra dar e pra vender não mas é suave aqui vou matar aqui esses abos aqui e matamos também o haku mano gg velho tá muito fácil pra nós agora a saga tá muito fácil pra nós aqui vamos pra missão 7 energia agora gg 8 Specta cara gente eu acho que a gente vai matar ele fácil eu acho eu acho que a gente vai matar ele fácil porque a gente já tá com uma Gekio então a gente a gente vai matar ele fácil a gente já tá no 축aku já a saga a saga a gente já tá no 축aku tá muito suave aqui pra nós tá muito suave pra nós tá muito suave pra nós e matamos o 축aku mano Depois de tanto sofrimento Só pra redoltar o Shukaku A gente derrota ele facilmente agora Agora o Orochimaru GG, mata o Orochimaru 11 Aqui Aí GG Isso aqui vão dar muito tícara GG Tá Funtion 12 Mano, a gente tá agora conseguindo tícara muito fácil Porque a gente reiniciou a saga Então tá muito bom agora Tá muito bom conseguir tícara 14 GG Kakashi de novo 15 Agora Sasori Mano, já chegamos na saga da Katsuki já Já chegamos na saga da Katsuki GG, tá muito top aqui pra nós Tá muito suave Tá muito suave Eu precisei sim querer meu Rasenga ali Mas tá suave aqui Bora Kakuzu aqui Já matamos o Kakuzu E Agora Kakuzu de novo Beleza Tá 20 Mano, acho que 22 é a Kurama Se eu não me engano Ou 21 Nossa, 221 Caraca Tá Ah não, é isso aqui Mano, qual é a Kurama mesmo? Acho que é 27 Ah, 27 se eu não me engano 27 Acho que é 27 Agora os Pains E GG Ah, a Kurama acho que é 27 mesmo 27 ou 25 Eu acho que é algum desses dois aí 27 ou 25 Mas é suave 23 Killer B Eu acho que a Kurama é 25 24, vamos ver 24 Danzo E 25 E 25 é a Kurama Não É o Kisami Então acho que é 27 É a 27 a Kurama Muito provável que é A Konoha agora Porque a Kurama vai ser meio difícil pra enfrentar Mas é suave pra nós 27 É a Kurama A Kurama é 27 Sabia Sabia que ela já ia ser a 27 Mas GG Tá Sendo que ela tá presa aqui no buraco Então vai ser suave pra nós matar ela Vai ser muito suave pra nós matar ela Vai ser muito suave Mano, eu não vou usar isso aqui Eu não vou usar Ninguém por enquanto não compensa não Eu não vou usar isso aqui Aqui, ó Acho que eu tô dando hit dela E mano, a sorte Mano, essa box aqui é muito boa pra farmar Mano, essa box aqui Porque eu uso ele pra ficar preso Não consegue me dar tapa Então isso acabou E a gente farmou muito tícara Ah, por causa Tícara não Nossa, nem vai simulir se essa ideia Ah, chácara É, por causa desse Desse, dessa box aqui A gente derrotou a Kurama também muito fácil GG GG GG, tá muito suave pra nós agora Agora, ah, Itachi Ah, não Não, 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 não Acabou Não, não, não Acabou, acabou, acabou Não, nossa, acabou Nossa, mano Tinha acabado o meu mangue aqui Meu Deus do céu, mano Quase morri aqui Eu quase morri pra eles Quase morri pra eles Mas agora eu voltei Agora eu voltei Agora é que vocês morrem aqui pra mim Ih, aí, morreram Agora 29 Ih, mano Agora GG GG Chegamos aqui no No cabuto 30 Se a gente chegar nos otosuk Então eu já paro pra fazer Porque os otosuk É meio difícil de fazer, né É meio difícil Aqui, ó Aqui já chegou no obito Já chegou no obito Já chegou no obito De 31 É, o obito É, vou ter que matar ele aí Ih, daí Eu já vou fazer aqui Meus outros bagulhos Que eu tenho que fazer, né, mano Outra coisa que eu preciso fazer É, então Esse aí Já chegou na parte difícil já A gente quase terminou a saga Nesse vídeo ainda Então tá muito suave aqui pra nós Tá muito suave GG A gente vai matar ele aqui Caraca O obito não morre, não É, mano Como eu já percebi Isso é muito mais difícil Matar ele Muito mais difícil Isso é louco, mano É, a gente já chegou Já deu pra perceber A gente também chegou na saga Dos outros Susucos Alguma coisa assim Alguma coisa assim Depois é Acho que o Madara Depois é a Kaguya É, pronto GG A gente já matou aqui E agora eu vou fazer aqui Meus chakras aqui Nessa parte de cima Nossa, a gente formou muito A gente formou muito chakra Meu Deus do céu Só com essa saga A gente formou muito chakra GG Tá, formou 5 Aqui GG Beleza Já fizemos aqui O 20 Ai, mano Acho que o Modo Seringo do Hashirama É assim, né, mano Se não me engano GG É, fizemos o Modo Seringo do Hashirama aqui E depois agora só falta O Suzano E o Super Chakra Se a gente fazer o nosso Rinnegan Então eu vou fazer aqui agora Mais um Super Chakra aqui Pra fazer o nosso Suzano, mano Porque a gente vai precisar do Suzano Pra fazer os restos, né, mano Ah, não Nossa, a gente ainda tem mais chakra, velho Pera aí Nossa, mano GG Ainda tem mais chakra Suave aqui pra nós A gente consegue fazer mais um Super Chakra aqui, ó Mano Muito suave aqui pra nós GG, mano A gente Mano, a gente tem o Modo Seringo Mano A gente acha Nossa, buguei tudo aqui Mas beleza Eu acho que a gente consegue fazer o Rinnegan O próximo episódio, mano Porque, mano A gente conseguiu muito chakra A gente conseguiu muito chakra Você não tá ligado A gente conseguiu muito chakra Mas tá suave Deixa eu matar aqui o Suzeto E depois eu tenho que vir ali Tentar achar eles, mano Porque eu quero tentar enfrentar eles Porque, mano Eu morri pro Breno Mas eu devo ter tirado muita vida dele Devo ter tirado muita vida dele Não sei Mas eu devo ter tirado muita vida dele Porque, mano Na moral Impossível não ter tirado a vida do cara, né, mano Impossível não ter tirado a vida do cara Mas tá suave Eu vou matar esses Suzetos aqui E, mano Eu acho que eu vou voltar a fazer minha saga Não sei Eu acho que eu vou voltar a fazer minha saga Porque é o que vai compensar mais Porque se eu reiniciar a saga Opa Caraca Tem que... Ah, alguém tava fazendo os negócios dos PEN aqui A saga dos PEN Muito provável que sim GG, matei aqui Ninguém tinha matado GG, matei Per... Ah, achado não é roubado, né, mano Achado não é roubado Como sempre, né, velho Vou voltar a fazer minha saga Porque pelo menos assim Eu posso ganhar mais chacra, né, velho Agora você precisa achar aquele buraco Ah, ali Ali Achei o buraco que eu tava Beleza Deixa eu colocar com a Chintebo aqui E... Vou já Pegar aqui Isso daqui E GG Tá GG, pronto GG Fizemos aqui Fizemos 5 Fizemos 5 Tá suave aqui pra nós A gente parou na missão 32 Beleza Agora o Madara Esse Madara aqui é fácil de matar Esse Madara aqui é fácil de matar É, ele é fácil de matar Tá suave aqui pra nós Agora 33 E, mano, será que a gente vai compensar a saga novamente Porque se a gente compensar a saga novamente Vai ser muito top pra nós Vai ser muito top pra nós Porque depois aí é a do Boruto E a do Boruto é bem fácil fazer A do Boruto é bem fácil fazer daí Se a gente terminar a saga duas vezes nesse vídeo Vai ser muito bom, mano Vai ser muito bom se a gente terminar a saga duas vezes nesse vídeo E eu quero conseguir também o Rinnegan, mano Porque o Rinnegan, o Nen também no próximo vídeo Ele vai me ajudar a conseguir o Rinnegan Ele vai no próximo vídeo, ele vai chamar o próximo vídeo, né, mano Pra ele me ajudar a conseguir o Rinnegan, né, velho Então isso que vai ser o bom, isso que vai ser o bom pra nós Porque a gente tá quase conseguindo o Rinnegan Eu já fiz aqui o modo Seringo do Hashirama E também agora falta fazer o Suzano E também formar mais Chakra, né, mano Formar mais Super Chakra, porque a gente vai precisar Porque o craft do Suzano é meio Do Suzano, do Rinnegan é meio difícil, né, mano Então é isso que a gente vai ter que conseguir Mas a Suave, é, a GG matamos esse Madara aqui Agora são 34 É Kaguya e os ETs, mas os ETs é fácil Então Kaguya tá bem suave aqui pra nós Tá bem suave aqui pra nós Mano, eu quero ver, rapidão Eu vou utilizar Ust, eu tô com dois aqui, dois mantos Nossa ideia Eu tô com dois mantos ali, nem percebi É, é Travou o mundo, ah não, travou não Tá suave aqui pra nós Eu vou utilizar o manto aqui da Kurama Porque eu quero ver se Mano, eu acho que é mais forte, não sei Eu vou utilizar aqui pra fazer a saga Eu não sei se é mais forte ou não, mas deve ser Deve ser Eu acho que o manto da Kurama deve ser mais forte, não sei Mas tá suave Tá suave aqui pra nós Tá, a Kaguya morre, por favor Se quiser morrer, aí é nós Se quiser morrer, aí é nós Porque, mano, eu acho que não é mais forte Não sei, velho Qual que será mais forte, o Mangeki ou o Manto da Kurama Eu não sei, mano Tô em dúvida aqui nessa aí Mas acho que Mano, eu acho que o Mangeki é mais forte Não sei Porque é o Mangeki do Madara também, né, mano O Mangeki do Madara É, eu vou utilizar o Mangeki aqui Porque acho que deve ser mais forte Eu acho que deve ser mais forte, mano Eu acho que deve ser mais forte Não sei Não sei Eu ainda tenho Mangeki aqui de sobra, né, mano Então, é Eu vou guardar esse Mangeki Vai que a gente vai precisar Não sei, né, mano Não sei Vai que o Nen perde, sei lá, o dele Sem querer Faz aquele Aquela mesma bosta que eu fiz Sei lá Deu o Sharingan pro Breno E tacaram fogo nele, né Infelizmente Infelizmente Nossa, mano Agora eu peguei o ódio dos caras, velho Eu peguei o ódio desse recílio aí, mano Eu peguei muito o ódio deles Eu peguei muito o ódio deles Você não tá ligado? Mas tá, a gente tá matando aqui a Kaguya infinitamente Ela praticamente não Ah não, agora morreu Aí 35 Aí Sasuke 6 caminho É, ele é bem mais fraco Então isso vai ser bom pra nós Ele é bem mais fraco que a Kaguya Porque E a gente já matou ele, né, mano A gente já matou ele Ele é bem mais fraco que a Kaguya Depois é o Momoshki E eles são bem facinhos O resto é bem fácil Gente, vai terminar a saga novamente, mano Depois a gente mata o Sasuke A gente vai terminar a saga novamente Então tá suave aqui, ó Matamos aqui o Sasuke 36 agora Agora é o Toneri Também é muito fácil de matar ele Ele é bem mais fraco Então, ó Agora o resto a gente já consegue, mano Isso que vai ser o bom Aqui, ó Já chegamos aqui na saga do Boruto Muito bom aqui, velho Muito bom Muito bom Chikadai 40 GG Mano, a série é uma A gente formou muito Chikara aqui Chikara Mano, tô falando Chikara, velho Como assim, mano? É, a gente formou muito Chakara, velho A gente formou muito Chakara aqui, mano Então isso que é o bom Isso que é o bom, velho Isso que é o bom A gente formou muito Chakara Só nessa saga do Boruto, velho Mas a gente terminou a saga duas vezes Nesse vídeo ainda, mano Como assim, velho? Como assim, mano? Isso aí é possível, velho Mas, mano O resto agora é tudo fácil Até os Otutsutsu aqui Que é mais forte que a Agui É fraco Não sei porquê Mas, na minha opinião Eles são mais fortes Porque também Eu acho que eles são mais fortes Não sei, mano Não sei Porque eles demoraram Pra matar a Agui Mas, mataram até o Momoshiki Bem, tipo, bem Tranquilo Tranquilo, né, mano Mas tá suave Deixa eu vir aqui Matar esse daqui Que é o Acho que é o Inchiki Não sei É o Momoshiki Inchiki não Urashiki Esse aqui é o Kinshiki Ou Urashiki, mano Não sei Ou Momoshiki também Não sei Obviamente não é o Kinshiki Mas tá suave A gente vai matar ele aqui Eu acho que é o Momoshiki ainda Não sei Ou é Não, é muito Não, não, não Agora não é o Momoshiki É Ele é muito O O O Urashiki, né, mano Aqui, ó Reiniciar uma saga novamente Mano, GG, velho A gente falou muito tícara já A gente falou muito tícara Só nesse vídeo aqui, velho Mano, eu tô falando tícara Tícara, galera Porque eu tô venciado em Anime Fight Simulator, mano Não para de falar tícara Chakra, mano Por favor Agora que eu falo tícara, velho Porque eu só tô falando tícara, né, mano Mas tá suave A gente falou muito tícara aqui nesse vídeo Só, tipo, a gente terminou a saga duas vezes, velho A gente terminou a saga duas vezes, mano Isso que é o bom, velho Isso que é o bom A gente terminou a saga duas vezes GG Agora function 7 E agora eu vou ter que chegar até na parte dos Otsutsuks Como eu falei de novo, mano Para eu conseguir derrotar eles Porque Porque é até que é bem fácil O resto, né, mano Então eu vou chegar nos Otsutsuks E depois parar com a saga, mano Porque daí eu vou caçar azedo E vou tentar fazer mais super tícara Acho que a gente consegue o primeiro mal do Suzano hoje Não sei Eu acho que a gente consegue ainda nesse vídeo o Suzano Eu não sei, mano Mas acho que a gente consegue Acho que a gente vai conseguir Eu acho que a gente vai conseguir, mano A gente já precisa matar esse Chukaku Que é bem chato de matar esse Chukaku, velho Não tem como acertar ele Aí, ó Aí, agora a gente tá acertando Pulei aqui no buraco Não Minha armadura Tá, minha armadura ainda tá suave ainda Porque se tivesse quebrando Eu não ia conseguir Eu morri pro Breno Por causa que ele tinha uma armadura muito melhor Ainda ele no peitorio era encantado Deve ser de proteção Sei lá Mas, mano Nossa, mano É muito chato de irritar nesse Chukaku, velho É muito chato É muito chato de irritar nele Mano, é muito chato Mano, por favor Morre Chukaku Na moral, velho Morre Aí, beleza Matamos aqui o Chukaku Ah, e por isso que a gente tinha mais A gente pegou A gente matou os caras Muitas vezes Tipo, sei lá Cura Essas coisas assim A gente matou mais de um Tipo, de duas vezes Alguma coisa assim Por isso que a gente tem mais É óbvio, né, mano É óbvio Tá, agora Aqui, o Orochimaru Agora, missão 12 Que aqui é o O Kimimaru GG 13 O Sasuke Normalzinho aqui 14 Mano, a gente vai formar Muito Chakra aqui, velho A gente tá formando muito Chakra 15 Sasori A gente ficou no nosso Agakaski já 16 Mano, eu acho que a gente Mano, eu acho que a gente consegue Pelo menos fazer o Suzano Nesse vídeo ainda Tipo, sei lá O primeiro mal do Suzano Não sei Eu acho que a gente consegue Não sei, mano Não sei Mas eu acho que a gente consegue fazer Não sei Não sei se a gente consegue fazer Mas eu acho que a gente consegue Impossível A gente não conseguiu fazer, velho Impossível GG 19 E mano, GG, velho A gente tá conseguindo muito Chakra, velho A gente tá conseguindo muito Chakra GG, mano E galera, comentem aí A próxima série que eu posso trazer aqui pro canal também, mano Porque, mano MCP Vocês estão curtindo muito, né, mano Então a gente tá fazendo essas séries aqui de MCP E comentei, sei lá A Katz vs. Kag No MCP Alguma coisa assim, né, mano Comentei ideias de série que eu posso trazer aqui pro canal E chegamos na missão do Pain Que é a mais top de fazer A mais top de fazer É a mais top de fazer E, mano Eu não matei Nossa, velho Eu não matei os ninjas do som, né, mano Eu não matei os ninjas do som Eu acho que eu pulei essa missão Infelizmente Porque essa missão Ia ajudar muito aqui Ia ajudar eu pra caramba aqui, né, mano Nossa, mas a gente tá com muito Chakra aqui A gente tá com muito Chakra Beleza, tá Mano, eu vou fazer aqui alguns já, mano Eu vou fazer aqui alguns já Porque, na moral A gente tá com muito, velho A gente tá com muito, mano E não tem como A gente tá com muito Chakra A gente formou pra caramba, velho GG E aqui Aí, pronto A gente tem mais não GG Tá Agora eu consigo fazer Acho que dois daqui, né, mano É, eu consigo fazer Ah, eu consigo fazer mais um Consegui fazer três Super Chakra Mano, eu acho Mano, se a gente conseguir Fazer mais um Super Chakra A gente já consegue Fazer o modo O Suzano, né, mano A gente vai conseguir fazer O primeiro modo Suzano Isso que vai ser o bom pra nós, velho Isso que vai ser o bom pra nós, mano Ah, tô tomando hit de fome Caraca Olha, tô tomando hit de nada aqui, ó Já vê que era, sei lá Um esqueleto aqui Sei lá, mano Tá tomando aqui esses pão aqui Pra gente Não ficar com fome E GG, mano Se a gente fazer mais um Super Chakra A gente já consegue o primeiro modo Suzano Isso que vai ser o bom pra nós Isso que vai ser o bom pra nós Agora a gente chegou aqui na Kurama Na 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 melhor Na melhor biju, né, mano A gente chegou aqui nela Aqui, ó Eu posso hitar nela assim, mano Vou hitar nela com Com Razenga, mano Porque, na moral Eu não quero matar ela assim Vai demorar muito Demorar muito pra matar ela assim Mas eu vou matar ela aqui com a Razenga Porque essa Razenga aqui É até que é fácil de fazer Não é tão difícil assim, não Mas é suave Deixa eu matar ela aqui Mano Ela acho que é mais Mano Ela acho que é mais difícil Eu acho que ela é mais difícil Do que esses Otutsukis aqui Pegamos mais um Mantakurama Mano, a gente tá cheio Dos Mantos aqui A gente tá cheio dos Mantos aqui, velho A gente tá cheio dos Mantos GG Eu vou matar esse Tasha aqui E esse E Esse Nagata aqui, mano E Top GG GG Consegui aqui chegar no Kabuto Agora 30 Chegamos na missão 30 Agora chegamos no Ultima No Bitão Nossa, chegamos no Bitão Chegamos no Bitão Agora o próximo É É o Obito da Escalda, né Então, mano Eu não vou enfrentar ele agora Vou fazer aqui É o último Chakra Não Ainda falta mais Não Ainda falta mais Serião, mano Eu acho que a gente vai ter que enfrentar ele Mano, eu vou conseguir esse Suzano ainda Nesse episódio ainda Eu vou conseguir esse Suzano ainda Eu vou conseguir esse Suzano ainda Nem que Mano, nem que É pra arriscar minha vida Mas eu vou conseguir Eu vou fazer esse Suzano ainda Nesse episódio Eu vou fazer esse Suzano ainda Eu vou fazer esse Suzano ainda Eu vou fazer esse Suzano ainda Pode escrever no livro Eu vou fazer esse Suzano ainda, mano Eu vou fazer esse Suzano Eu vou fazer esse Suzano Nesse episódio ainda Que esse daqui vai ser o episódio Que eu vou conseguir esse Suzano aqui, mano Que eu quero conseguir esse Suzano E, mano, vai faltar só um Super Chakra Pra gente conseguir Então, tá muito suave Pra nós A gente tá com quatro Chakras aqui E a gente tem mais dois Então, mano Tá muito suave aqui pra nós Você precisa terminar de matar Esse Obito aqui Depois é uma Dara Então vai estar muito suave Vai tá muito suave aqui Vai tá muito suave Depois o que é uma... Ah, depois é uma Dara Depois é uma Dara fraco Então a gente vai conseguir matar ele de boas É, GG, a gente vai conseguir matar ele de boas aqui, mano GG, matamos E agora acho que a gente consegue Deixa eu ver É, não É, mano É, acho que vai demorar um pouquinho ainda Não, eu vou fazer ainda nesse episódio aqui Eu vou fazer Não, eu vou fazer nesse episódio, mano Eu quero muito fazer o Suzano nesse episódio ainda Já deu praticamente quase 30 minutos de vídeo, mano Meu Deus do céu, mano Mas eu vou fazer esse Suzano, galera Eu vou fazer esse Suzano ainda Porque, mano, falta muito pouco Pra gente conseguir fazer o Suzano Falta muito pouco mesmo, mano A gente vai conseguir fazer esse Suzano, velho É impossível a gente conseguir fazer nesse episódio Mas a gente vai fazer Mano, aí eu prometo A gente vai fazer nesse episódio ainda Nem demora, sei lá Uma hora pra gente fazer o Suzano Mas relaxa Não vai demorar tudo isso, não Porque a gente tá muito perto de fazer o Suzano A gente tá muito perto de fazer o Suzano, velho A gente tá muito perto de fazer o Suzano E se pá No próximo episódio a gente faz Já o próximo level do Suzano Sei lá O Suzano Esqueleto Se eu não me engano Não, acho que Suzano Armadura Se eu não me engano O próximo O próximo Suzano GG, já acabamos aqui com Agora a Kaguya e o Zetsu GG A Kaguya e o Zetsu Mas o Zetsu é fácil Então deixa eu pegar esse chakra aqui Vamos ver se a gente consegue fazer Tá A gente fez mais um Mano, é só a gente fazer Aqui, ó Fizemos seis É só a gente fazer mais um, mano Acho que mais duas missões A gente já consegue fazer Rapaziada Voltem aqui O mundo deu uma crachada aqui, né, mano Mas tá suave A gente tá quase aqui matando a Kaguya E, mano Eu quero muito conseguir Suzano Nesse episódio ainda Eu quero muito conseguir, velho Mas a gente vai conseguir Relaxa, galera A gente vai conseguir, mano Porque a gente tá muito perto mesmo A gente só precisa de dois chakras Só mais dois chakras A gente já consegue E, mano Depois dessa Kaguya Eu acho que vai ser só coisa fácil Se eu não me engano Eu acho que depois dessa Kaguya Não vai ter mais nada Acho que vai ser só coisa fácil Depois vai ser o É, depois vem o Saks Se tem esse caminho Isso mesmo GG Mano, a gente vai Só vai vir coisa fácil agora Pra gente terminar GG, mano Muito suave E a gente tá quase terminando a saga Nesse vídeo Mano, a gente terminou quase a saga Três vezes, velho Essa aqui provavelmente vai ser a metade Metade A gente terminou metade da saga aqui Mais uma vez Mas tá suave Deixa eu matar essa Kaguya aqui Que ela não morre Praticamente Ela não morre, mano Ela não morre Ela não morre Praticamente, velho E quando eu entrei aqui no mundo Dois exos Eu vi dois exos ali Matei ele Então eu peguei quatro chakras ali, né Mano, então tá suave Pra nós E quatro micro chakras, né Mas tá suave GG, tô matando aqui a Kaguya Só que ela não morre Mano, eu vou utilizar esse Aí, GG Utilizei aqui Então, gente Vamos pra missão 35 aqui Que é o Sasuke Seis caminhos E depois eu acho que a gente consegue Fazer o Suzano Eu acho que a gente já consegue Fazer o Suzano, mano Eu acho que a gente consegue Fazer o Suzano Depois dessa missão Mano, se a gente matar ele Eu acho que a gente consegue Fazer o Suzano Depois dessa missão Nem zoando, velho Se a gente conseguir fazer Mano, nossa Mano, a gente vai ser Tipo, acho que mais forte Dessa série por enquanto, mano É, conseguimos Vamos ver aqui Tá, nossa, tô com 29 GG Aí, fizemos Fizemos 9 E a gente vai conseguir Fazer o Suzano Nem, nem Não, não, não Pera aí Deixa eu tirar aqui uma GQ Mano, a gente vai conseguir Fazer o Suzano Cara Mano, a gente vai conseguir Fazer o Suzano Aqui, ó Pan Aqui Já foram 3 6 9 E mais um Suzano Já fiz aqui O Suzano Esqueleto E mano Olha isso daqui A gente tá bem Mais OP, velho Conseguimos aqui fazer O Suzano, velho Nossa, mano Saber que a gente ia conseguir Nesse episódio Eu falei pra vocês Que a gente ia conseguir Fazer o Suzano Nesse episódio Falei pra vocês Eu falei pra vocês Que a gente ia conseguir Fazer o Suzano Nesse episódio Mas, rapaziada Eu vou estar terminando Meu vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo até ficou Meio longo, mano Porque a gente tava conseguindo A gente tava A gente ficava Fazer o Suzano Ainda, né Então, isso que deixou O vídeo longo Mas é isso, rapaziada Falou Ae, 10 minutos Ah, vou Tchau, tchau 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 Tchau